Hoje a gente vai falar sobre um dos museus de arte moderna mais famosos do mundo. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MoMA, o Museu de Arte Moderna que fica em Nova York, nos Estados Unidos, e foi aberto ao público em 1929. Durante o século XX, vários nomes importantes da arte e da arquitetura em Nova York e região perceberam como o cenário daquela época estava um pouco conservador e contra grandes movimentos artísticos e arquitetônicos. Foi então que eles decidiram criar uma instituição que fosse dedicada exclusivamente à arte moderna. Aí que surgiu o MoMA. Quando o museu abriu em 1929, o diretor e outras pessoas que trabalhavam e se dedicavam a essa instituição, a esse novo projeto na cidade, perceberam que sim, ele não seria só aquele pequeno espaço que eles tinham quando começaram e que em breve teriam que ampliar e ir para outro lugar. Depois de 10 anos, o MoMA foi aberto aonde é hoje e está mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje em dia. Durante esses primeiros 10 anos de vida, o Museu de Arte Moderna começou a ficar tão famoso, não só dentro dos Estados Unidos, mas pelo mundo, que todo mundo vinha ver quais eram as novidades das vanguardas. Então em 1939, como eu falei, o diretor do museu abriu o MoMA no prédio que ele se encontra até hoje e também foi lá que ele dividiu os funcionários e uma equipe específica para cada departamento, sendo eles filmes e vídeos, fotografia, pintura e escultura, desenhos e imagens e livros ilustrados. O museu ao longo do tempo foi passando por várias ampliações e uma bem marcante aconteceu em 1984. Outra ampliação também bem significativa para o museu foi entre maio de 2002 e novembro de 2004, deixando aí o museu dois anos e pouco fechado. O museu conta com cinco andares e o primeiro deles conta com um jardim de esculturas, um pedacinho de verde e muito artístico no meio da cidade de pedra que é Nova York. É um espaço muito gostoso para você ir, sentar, ler um livro, observar as pessoas, tomar um pouquinho de sol. Além de ter várias plantas, também conta com algumas esculturas bem bonitas. No térreo também fica um dos restaurantes famosos que está atrelado ao museu. Sanitários, o ponto de informação, onde você comprar o seu ticket, lockers e toda essa parte ali de primeiro andar do museu. Ah, também tem a lojinha, que não fica só no primeiro andar, tem lojinha no segundo andar também. E do outro lado da rua, eles têm uma linha exclusiva assinada por vários designers, que troca de tempos em tempos. É tipo você comprando um pedaço de arte mesmo, não é só um souvenir do museu, sabe? É muito legal. Tem até site online que você consegue comprar algumas coisinhas, mas é em dólar, né? Então fica um pouco caro. No segundo andar você encontra pinturas, ilustrações e coleções de arte da década de 70 até os dias de hoje. Como eu falei, tem também uma lojinha do MoMA no segundo andar, o Café 2, que também é outro espaço bem gostoso para você parar, tomar um cafezinho. E tem um espaço também no segundo andar para recarregar o seu celular, com sofazinhos e tal. Já o terceiro andar conta com arquitetura, design e fotografia, e sempre rola exposições temporárias. No quarto andar você encontrará pinturas e esculturas datadas entre 1940 e 1970. Além de também encontrar obras dos famosos Andy Warhol e Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein. Pouco difícil falar esses nomes. No quinto e último andar ficam as obras mais apreciadas pelos visitantes, Tanto que essas obras fazem parte da exposição permanente do museu, e elas datam de 1880 a 1940. Como vocês podem perceber, conforme você vai subindo os andares, vai ficando mais antigo as obras de arte. Tem muita gente que gosta de começar o museu pelo quinto andar, de 1880 até 1940. Prefere depois ir para o quarto andar de 1940 até 1970, depois dos anos 70 até os dias de hoje, as exposições temporárias, e por aí vai. Depende do seu formato de leitura que mais te agrada. Se é começar de baixo para cima, né, tipo assim, meio que dos dias de hoje para a antiguidade, ou se você prefere começar do antigo para o novo. Eu acho que eu começaria também do quinto andar. E eu falo isso porque não, eu não visitei o MoMA. Sério, eu acho que não ter visitado os museus de Nova York é uma das minhas maiores arrependimentos, porque eu já morei, né, em Nova York durante três semanas, durante um intercâmbio. Eu já fui para lá, sei lá, umas três vezes e eu não fui no MoMA. Onde eu estava com a cabeça? Falando sobre coleções do museu, é com certeza uma das mais variadas e ricas coleções sobre arte moderna. O museu começou com apenas oito pinturas e poucas gravuras, e hoje conta com mais de 200 mil obras, considerando aí pinturas, ilustrações, esculturas e tudo mais. Além disso, o museu conta com uma biblioteca e arquivo com mais de 350 mil ficheiros e informações sobre diferentes 70 mil artistas. Obras que se destacam no museu. A Noite Estrelada, de Vincent Van Gogh, e a gente falou sobre essa obra e sobre o MoMA no episódio anterior de Rolê no Museu, que eu vim falar sobre o Museu do Van Gogh em Amsterdã, então se você ainda não assistiu, clica no card para assistir. Outra obra também que eu gostaria muito de ver de pertinho é A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Com certeza você já viu esse quadro, ou objetos desse quadro, em diferentes lugares. As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, Os Amantes, de René Magritte, e eu acho que esse é um dos meus quadros preferidos. Eu acho lindo como o tecido cai em cima das pessoas. Acho muito bonito. E também A Dança de Matisse. Olha só quanto quadro não fez parte das nossas aulas de história durante o ensino fundamental, o ensino médio. Para mim, assim, eu olho para esses quadros e eu penso, caraca, eu lembro disso aqui, estudando na escola. É muito legal. Ah, e sem contar que o Museu também do MoMA conta com muitos autorretratos e outras pinturas de Frida Kahlo. Um dos autorretratos mais legais que está lá no MoMA é um autorretrato dela com um espelho com a mesma moldura do quadro ao lado, onde você consegue tirar uma selfie e, tipo, fazer um autorretrato seu, digital, meio que copiando Frida. Não é demais? Uma curiosidade, em 1961, o quadro Le Bateau, de Henri Matisse, ficou 45 dias de cabeça para baixo e ninguém percebeu. Mas vamos combinar que esse quadro, assim, não tem muito um certo e errado. Tá, tem. Tem, Michelle, porque o pintor fez desse jeito. Mas é muito fácil de se enganar, né? Vamos combinar. Sobre preços e horários, o museu abre todos os dias das 10h30 da manhã e 5h30 da tarde. O ingresso custa 25 dólares para adultos. Tem desconto para estudante, se eu não me engano, é 14, 15 dólares para estudante. E pessoas com mais de 65 anos pagam 18 dólares. A entrada do museu é gratuita toda sexta-feira das 4 horas da tarde às 8 horas da noite. Também é o único dia da semana que o museu fica aberto até mais tarde. Mas dizem que se você chegar logo ali entre 3, 4 horas para entrar quando o museu está de graça, as filas são imensas. Então a galera indica, através dos blogs, das coisas que eu li, que é mais legal você chegar ali pelas 6, 7 da noite. Só que, né, você vai ter pouco tempo para aproveitar o museu. Mas pelo menos você não vai perder um tempo todo numa fila gigantesca. A mesma coisa se aplica às filas da manhã. Se você deixar para comprar o seu ingresso no dia para visitar o museu, se você chegar logo às 10h30, 11h, quando o museu abre, as filas são quilométricas. Se você deixar para visitar o museu logo no começo da tarde, pela 1, 2 da tarde, as filas são bem mais tranquilas e você consegue sim comprar o ingresso e visitar o museu no período da tarde. Mas também dá para comprar através do site oficial. Falando no site oficial, ele é um site bem bacana, bem completo, onde você consegue ver o calendário de eventos do museu e também as exposições temporárias. E como eu falei, tem um cantinho lá para você fazer compras na loja do MoMA. Que é um pouco caro, tem o frete, tem tudo mais, tem as taxas. Então talvez deixa para comprar alguma lembrancinha, alguma peça, alguma coisa importante, legal para você lá no museu mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado de dar esse rolê comigo pelo MoMA. Comenta aqui embaixo para mim se você já visitou o Museu de Arte Moderna em Nova York. E se você gostaria de visitar, caso você ainda não tenha visitado. Porque eu não visitei, mas me arrependo amargamente, não vejo a hora de voltar para Nova York e fazer, tipo assim, três dias só de museu. Nova York tem tanta coisa para fazer que eu acho que é isso, assim, sabe? Eu pensava, ah, eu vou no museu depois, vou no museu depois. E acabava me perdendo pelas ruas, o que é ótimo. E eu sempre vou poder voltar para Nova York e fazer coisas diferentes. Porque Nova York é uma cidade, assim, me arrepia só de falar. Fique aqui com o primeiro rolê no museu, aquele lá do Louvre. Foi o nosso projetinho piloto, que ficou bem legal. E também o rolê no museu em Amsterdã, no Museu do Van Gogh. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!